Para que você que está em casa tenha segurança ao dirigir, é preciso, claro, sempre estar com o carro, sempre em dia. Como é que está a manutenção do seu poesia aí? Conta para mim, está difícil? Está fazendo a revisão ou não? Está deixando de lado? Não pode deixar, né gente? Aqui no nosso SBT Interior, a gente te ajuda a conhecer mais sobre o seu carro. É hora do nosso quadro na oficina. E aí pessoal, tudo bem? O Na Oficina de hoje te deixa informado sobre os sistemas de direção do seu carro. Preparados? Bom, para iniciar eu te explico que atualmente esse sistema te ajuda e muito, viu? E você nem desconfia disso. E sabe por quê? Porque ele é o responsável por facilitar a baliza quando você quer estacionar o carro, sem ter que ficar por vários minutos manobrando o veículo. Os componentes desse sistema começam desde o volante, que passa pela coluna de direção e chega à caixa de direção. A partir do momento que o motorista gira o volante para a direita ou para a esquerda, a coluna de direção transfere o movimento para cá, para o pinhão, né? E ele faz a cremalheira ir tanto para a direita como para a esquerda. Esse sistema é muito parecido com aquele sistema de portão eletrônico, no qual você aciona o portão e ele desliza para frente e para trás. Aquela é a cremalheira e o pinhão está dentro do motor. Mas os sistemas de direção têm alguns auxílios que são constituídos por três sistemas. O primeiro deles é a direção hidráulica. É a convencional, mais conhecida hoje em dia, no qual a bomba de direção hidráulica é acionada por uma correia. Essa bomba tem a função de fazer o fluido pressurizado, auxiliar o motorista, aplicando uma força na caixa de direção. O outro modelo é o sistema de direção eletro-hidráulica. Nesse, é dispensado o uso da correia. Um motor elétrico é o que faz a pressurização da bomba de direção hidráulica. E o terceiro, mais complexo, utilizado em carros mais sofisticados, é o sistema de direção elétrica. É um sistema de direção 100% elétrico, que usa apenas a eletricidade para fazer com que o motorista tenha menos esforços. A direção hidráulica é mais conhecida e requer pouca manutenção. É bem confiável, mas precisa de um pouco de atenção do seu mecânico. Mas para se prevenir, é só ficar atento aos sinais que podem aparecer. Qualquer ruído nesse sistema pode significar uma correia frouxa, uma entrada de ar no sistema, algum problema talvez até na bomba de direção hidráulica. Você deve levar no especialista. Vale lembrar que se essa bomba de direção hidráulica vier a parar de funcionar, ter uma pane, o carro vai ficar totalmente mecânico. Ou seja, o esforço para você girar o volante vai ser muito maior. Existem alguns vícios que comprometem o sistema hidráulico e outros itens do seu carro, sabia? Eu te dou alguns exemplos. Passar em velocidade alta em buracos e valetas e encostar o pneu do carro na guia. E olha o que tem de gente que faz isso tudo. Nem dá para acreditar, viu? Ah, muito. Estou na roda. Ah, muito. O que acontece com o carro? Ah, o carro fica prejudicado. Isso aí acontece direto. Estacionando? Também. Não tem como, né? Às vezes você vai olhar e já ralou a roda tudo. Como a caixa de direção tem um valor alto comparado a outras peças do veículo, é lógico que existe no mercado caixa de direções recondicionadas. Mas como eu sempre digo aqui no quadro, evite esse tipo de caixa de direção ou de qualquer outro componente que seja recondicionado ou usado. Isso só compromete os outros componentes do sistema. Dê preferência a marcas originais com garantia. Isso vai tirar qualquer dor de cabeça do motorista. E aí, já estão dominando o assunto de sistemas de direção? Bom, na semana que vem tem mais informação útil para você aí de casa. E para continuar nos acompanhando, é só acessar o nosso site, osbtinterior.com, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima!